Você sabe realizar uma caminhada de forma correta? Olá, meu nome é Selena, sou fisioterapeuta da Unimed UBAR e eu vou te passar dicas para você realizar uma caminhada de forma correta. A caminhada é uma prática realizada por muitas pessoas. É um esporte de baixo custo e você pode realizar em qualquer lugar sem grandes dificuldades. Mas se não realizada de modo correto, ela pode trazer grandes desconfortos. Vou passar algumas dicas para você realizar uma caminhada de qualidade. A primeira dica é manter o abdômen contraído. Quando você contrai o abdômen, automaticamente a sua coluna fica mais reta, evitando sobrecarga. A segunda dica é caminhar sempre olhando para frente. Assim, a coluna cervical fica ereta, ajudando a alinhar todo o restante da coluna. A terceira dica é o movimento do quadril. Mantenha o movimento do quadril para frente e para trás. Evite o movimento de balanço durante a caminhada, pois esse movimento vai te fazer ficar mais cansada e pode trazer desconfortos na coluna. A quarta dica é manter os braços para baixo, levemente flexionados, as mãos ligeiramente fechadas para ajudar no equilíbrio. A quinta dica é sempre manter os pés apontados para frente, evitando pisadas tortas. A sexta e última dica é utilizar roupas leves, de preferência de algodão, que facilita a transpiração e principalmente usar calçados adequados. Essas foram algumas dicas da Unimed Ubar para você realizar a sua caminhada de forma correta. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. E aí E aí